Você sabe como educar a sua, a sua vontade? Vem comigo que eu vou te dizer um passo a passo, baseado num livro claro, como educar a sua vontade. Simbora! E aí minhas belezas? Essa beleza aqui que vos fala é a Milena Kino. Você, você está no Milena Kino, um canal que nasceu pra compartilhar as riquezas que encontram e livros. E o livro de hoje é esse aqui, ó, A Educação da Vontade. De início eu vou dizer pra você o seguinte, ele tem 256 páginas, duas partes. O nome do autor é Jules P. Onet Pieno. Ele é francês. Ele fala sobre o momento dele na França, o que ele verifica. Especificamente em Paris. A primeira edição foi em 1894, se eu não estiver enganada. E ele percebeu algumas coisas e declarou. Disse, escreveu. E essa coisa chegou até nós. Você, que é aqui no canal, já está acostumado com o jeito que eu apresento um livro. É uma resenha criativa sobre o livro. E ele tem o quê? Sempre que eu falo aqui, quatro passos. Eu quero dizer o seguinte, você é novo aqui no canal e pode não saber. E você, que já é antigo, você já tem uma ideia. Qual é a base pra eu fazer isso? A base é um livro que eu vou deixar a resenha dele aqui na descrição e também no cards. Que é um livro chamado Como Ler Livros. E ele me fala lá. Quatro perguntas que eu devo fazer a um livro. E você pode consultar nesses cards. Cada pergunta ajuda você a entender mais o processo. E o que eu fiz? Eu transformei essas perguntas nas quatro partes de uma resenha criativa. Então vamos lá. Agora você vai ter a primeira pergunta. que me ajuda a explicar pra você no hoje, aqui, agora e no futuro. É, esse vídeo vai ficar aqui gravado. Como você deve, como nós devemos conversar com o livro. A primeira pergunta é. Milena, qual o tema central do livro? Você que tá aí. Tá lendo o livro? Pergunta pra ele. Lembrando, esse livro, sendo expositivo, faça essa pergunta. Muito bem. Olha só, primeira pergunta é. Qual é o tema central? O processo, a estrada, passo a passo, pra gente conseguir educar a nossa vontade. Milena, mas o que é educar a vontade? Educar a vontade é você agir, ter ações que vieram de ideias que controlam os estados afetivos. E o que são os estados afetivos? É isso que a gente vive passando no nosso dia a dia de alteração do nosso ser, do nosso momento, do nosso humor. E aí ele diz que o processo da educação é, o processo da educação da vontade é focado nessa ideia de trabalhar, administrar os nossos estados afetivos. De um dia, de um mês, de um ano, de um ano, de uma vida toda. Muito bem, agora, o segundo passo, a segunda pergunta que você deve fazer no livro, que eu devo fazer no livro, que se te atender, se você quiser também, se lança nesse processo. É o seguinte, você vai perguntar pro livro quais são as frases que comprovam o que o autor tá te falando. Quais são as frases que ele evidencia o problema e projeta uma resposta? Olha só, quais são as frases? Aí, né, minha beleza negra, claro, separou pra vocês aqui quatro frases. Quatro frases. Olha, gente, vocês já devem perceber que eu uso muito o numeral 4. Se vocês tiverem curiosidade de saber, coloca aí nos comentários que eu vou dizer pra vocês por que eu uso tanto o número 4. Muito bem, olha só, primeira página, foco. Vou ficar aqui de ladinho pra ler a primeira página pra você. Página 34 do livro. O livro consiste no exame dos procedimentos que podem ser praticados por um homem com veleidades vacilantes para fortificar a si, para fortificar em si, o desejo de trabalhar até transformá-lo primeiro em uma firme, ardente e durável resolução e por fim em hábitos invencíveis. Uau! Comprova o que eu disse? Comprova o que eu disse? O que é o tema central do livro? Na minha opinião, comprova. Mais uma frase pra gente conversar sobre esses argumentos que fundamentam o tema central. Mais uma. Página 25. Acompanhe comigo, atento. Atenta, atento. Olha só. O cumprimento das mais altas funções que aparentemente exigem grandes esforços de espírito tornam-se puramente uma questão de hábito. Hábito. Veja mais, continuando esse texto. Se um sujeito não cria ao lado da carreira uma ordem de preocupações intelectuais, não consegue escapar desse embotamento gradual de energia. Então, traduzindo aqui pra vocês o seguinte, ele diz que todos nós podemos fazer isso, inclusive aqueles que têm uma função, um cargo que executam. Ele diz, inclusive, que pode ser feito em que? Ao lado, em paralelo. Você pode construir esse hábito arrumando os seus estados afetivos de forma que ele fique o quê? Siga um longo percurso de hábito, sem interrupções. Você pode. Fazendo o quê? Controlando a sua vontade. Terceira frase pra provar o processo que eu citei no tema central do livro. Página 54. Não. A ideia por si mesma não tem força. A ideia não vale nada. Ah, Milena, eu tô com a ideia maravilhosa de começar a ler no mês que vem. Essa ideia sozinha não tem força. Teria força se existisse sozinha, na consciência. Mas, como ela entra em conflito com os estados afetivos, é obrigada a buscar os sentimentos. Há força que lhe falta para lutar. Então, uma ideia sozinha é vaga, não tem força. Então, ela tem que, a pessoa decidida, tem que buscar, precisa buscar a força no controle dos estados afetivos. E simbora para a última frase agora. Página 106. Foca aqui com a minha beleza. Foca. Olha só. A vida, a partir dessa solene resolução, torna-se orientada. Nossos atos deixam de vacilar ao sabor dos acontecimentos exteriores. Pão, 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 pão. Isso acontece quando você toma uma decisão e controla os seus estados afetivos. Isso faz você, faz a minha beleza, faz a gente caminhar para não vacilar diante dos eventos exteriores. Pronto. Essas foram as quatro frases para você pensar. Vai pensando aí. E agora, nós chegamos naquele momento do vídeo, onde eu peço para você o seu like, o seu dislike. É, sim, pensa. Essas frases que você já ouviu. Você fica ouvindo aí por aí, que vem dos coaches, vem de uma moçada que escreve agora. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte. Eu pesquisei e estou te dizendo. Não é de agora. É de antes. Be antes. Antes. Mil oitocentos, noventa e três, noventa e quatro. Essa realidade estava passando pela cabeça de Paiote. Julius Paiote. Vê se não vale para você um like para me dizer se você está gostando do que você tem aprendido agora. E simbora. Agora, chegou naquela parte do vídeo que eu falo sobre a terceira pergunta. Qual é a terceira pergunta mesmo, Milena? A terceira pergunta é... É verdade o que esse vídeo, o que esse... É verdade o que esse livro diz? Bem, galera. Eu posso dizer com a minha própria vida que o que esse livro diz é verdade. Veja, eu, como servidora pública, tenho o meu cargo, tenho o cargo em que eu trabalho. Aqui, tenho as minhas horas a cumprir. Como eu consigo arrumar tempo para educar a minha vontade? Com decisão. Então, esse livro é verdade. O tema central é verdade. Os passos, as frases que comprovam o tema central é verdade. Então, veja bem. O cara falou sobre uma ideia, escreveu, contextualizou, colocou os prós e os contras. E falou, em 1894, em 93, se eu não tiver enganado, ele falou. Existe isso, faça isso. E isso vai te dar o quê? Amplo domínio dos seus hábitos. Veja, eu que passei. Sim, eu que passei de leitora única e exclusiva da Bíblia, leitora única, leitora de tempo pouco, para a leitura de vários livros e em muito tempo. Como? Administrando, educando a minha vontade. Então, esse livro é verdade. Eu não estou aqui dizendo, pá, olha, ele é perfeito. Não. Na minha vida, ele é verdade. Estou te sugerindo. Olhe para esses temas. Olhe para isso. Verifique. É uma ideia de antiga, não é de agora. Se liga. A quarta pergunta, que é o quê? E daí? E daí você com essa verdade? E daí você com essas frases? E daí você com o sistema central? Essa é a quarta pergunta. O que você vai fazer, Milena? Bem, gente, eu vou fazer o seguinte, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou na minha casa gravando um vídeo para compartilhar essa ideia. Para compartilhar isso. Sabe? Olha, eu ouvi meu sogro esses dias falando. Será que você não está lendo muito? Né? Ele fez uma pergunta. E aí eu disse não. E o que eu estava experimentando? Eu estava experimentando o que esse cara tem falado. O domínio dos meus estados afetivos. E lendo. Lendo, 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 controlando os meus estados afetivos. E eu estou dizendo para você, isso é perfeitamente possível. Eu não vou ficar falada. Eu não vou ficar calada. E estou aqui gravando para você. Para te dar essa ideia. E para falar para você. O meu e daí é conversar com você. O meu e daí é te dizer. O meu e daí é gravar um vídeo. E me debruçar sobre o estudo do livro. E compartilhar com você. Esse é o meu e daí. E agora? O que eu vou fazer? Eu quero seguir esse processo. Eu quero continuar assim. Lembre-se. Eu não fui. Eu não cheguei até aqui. Em virtude deste processo. Desse passo a passo. Não. Sabe aquela história de que você aprendeu pela dor? Pelo constrangimento? Pela consciência? Ou pela... Pelo medo? Então. Eu aprendi pela dor. Eu tinha uma dor. E eu fui procurar como sanar essas dores. No meu livro. Nos livros. E aí me descobri com esse processo. Com esse passo a passo. E vim aqui compartilhar com você. Esse é o meu e daí? Chocou? Está chocada? Nunca tinha ouvido falar isso. Não. Nadinha. Ou já tinha ouvido desse jeito moderno. Ou atual. Ou da linguagem de hoje. Não sabia que tinha um livro que falava disso. Estou te apresentando. Me diz aí. Se você vai começar a pensar nisso. Vai começar nessa estrutura. Vai começar. Eu quero saber. Eu quero ouvir. E não esqueça. Educar a vontade é possível. Existe um passo a passo. Não é só posso. Nós precisamos seguir. Que o hábito vai se tornar duradouro. Até mais. Beijo da minha beleza. E tchau.